No Tegames de volta Então gurizada Vamos lá para o PES 2016 Gurizada lançou o game Então estou trazendo na íntegra Aqui lançou agora de madrugada E já estou Gravando para trazer para vocês No meu facebook lá no grupo E no meu perfil Eu pedi para vocês Que me pedissem O que vocês queriam que eu gravasse Qual modo E o mais pedido foi a Master League Então vou mostrar para vocês A Master League É como sempre Os nomes dos jogadores estão errados Mas vamos lá Não vamos se abalar com isso aqui Esperamos que venha uma atualização Não dá licença A gente sabe que não vai vir Mas para atualizar Porque ainda no Chelsea Ele aparece o Drogba E ele não está mais no Chelsea Mas vamos torcer aí Para que Venha pelo menos atualizado isso Já que as licenças não vão vir O serviço de network está disponível Beleza O online já está funcionando Isso é uma grande notícia Beleza Aceito Vamos lá Quero ver a narração A narração do Silvio Luiz Se mudou alguma coisa Se ainda está falhado Me falaram que mudou Me falaram que deu uma mudança Ele está fazendo umas coisas diferentes Já tem um ponto positivo Beleza Lá uma atualizações aí Da ao vivo Vamos ver Tomara que eu tenha uma música muito Com copyright Para não me ferrar no YouTube Aí vamos ver Eu estou pensando em qual time Eu vou começar a Master League Eu quero começar com um time fraco Mas um time Que tenha pelo menos algum jogador Assim Pô Tem um jogador Bacana Mas estou pensando em um time Vamos lá Vamos lá Beleza Gurizada Vamos lá Então Olha aí O menu Do PES 2016 Gurizada Vamos botar a Master League Então Master League Master League Não sei com qual time Que eu vou jogar Vamos ver Vida futbolística Liga Master Master Liga Não sei com qual time Olha aí Que gurizada Que foda Que foda Olha isso Muito Massa Velho Muito Massa Que do caramba Isso aí Velho Caraca Criticina Já curti Só pela Criticina Já curti Velho Vamos lá Estrela Real Brasileiro Não sei o partido Vou botar 7 minutos Meus doores clássicos Não Mas você liga não Liga os adicionais Beleza Para Para Durante Geralmente Diferenças Somente Quando há progresso Somente Quando há progresso Vou deixar assim Que é o padrão Vamos ver o time aí Cara Para a gente jogar Europa Nacionalidade Beleza Vou botar América do Sul Argentina Argentina Boa velho Olha aí Olha aí A aparência Tá parecido Comigo já Olha ali Botou o cabelo O cara tá bem parecido Comigo já Já era Já era Escale seu time Inicial Para a nossa liga Escalação original Da Master Escalação do time Cara Vou jogar com a escalação Original Porque eu curto O Castolo E etc Daí É mais tri De jogar Daí me dá mais vontade De jogar Nossa liga Tá ligado Do Castolo Ordaz E etc Daí é mais legal A pegar o time Com um emblema Legal Joga o Genoa O Alasio Genoa Genoa Escolhi o Genoa Com a escalação Original Da Master Liga Partida cooperativa Não Vamos embora Para a Liga Master Liga Master Master Liga Se eu gostar Se vocês gostarem Se vocês gostarem Eu continuo E olha aí A Cutsi Ligerizada Aqui Voltou Agosto 2015 Ali Mas Deus Ali Metendo Em uma embaixadinha Olhando ali Para a arena Esperando A torcida Olha que foda Velho É, esse PES 2016 veio pra ser o melhor mesmo, cara. Foda, 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 foda. Provação inicial, começa a segunda divisão da Itália. Anúncio de convocação pra seleção. Beleza, beleza, beleza. Se vocês também gostarem, Grisada, deixa o like e comentem aí. Opa. Comentem que eu vou continuar, certeza que eu vou continuar. Se vocês gostarem, né, Grisada. Avançar no tempo. Próximo. Eu acho que já tem, já tem, já tem coisa aí, né, já tem, eita. Já tem negociações por aí, ou não? É, tem negociações por aí. Tentar trazer algum jogador aí de diferença. Negociação. Busca avançada. Chega o Vum, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Pegar alguma posição, meu atacante. Qualquer atacante dessa posição aí. Aham. Valor do mercado. Eu tenho 15 milhões. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Olha o que tem de um milhão aí, velho. Um milhão não é muita coisa. Opa, tem. Ah, olha essa habilidade do maluco, velho. Ah, não, não. Um milhão não dá. Pegar o de sete milhão. Oito milhão, oito milhão. Vamos ver. Um milhão. Oito milhão. Aí já melhorou o porco. Pegar a idade. Variar a idade. De 15 a 20. E botar aqui de 10 milhão. 11, na verdade, né? Vamos lá, vamos ver. Munir, Munir. Do Barcelona. Olha esse Munir aqui. Acho que tá valendo aí, cara. O Malco do Corinthians. De 18 anos. E o Munir tem 20. Tentar o Malco do Corinthians, cara. Beleza. Vamos tentar o cara. Vamos tentar o cara. Vem. Tentar o Munir também. Solitar por um empréstimo. Beleza. Ó, vou usar esse tempo aí. O importante é ter um atacante agora. Melhor, né, gurizada. Eu quero ver se os jogadores são aqueles aí. O Castolo e etc. E tal. Ai. Ai, Chromaquima. Me arrebenta. Beleza. A Harvard está de saída do gelo. Eu faço os seguintes comentários. Que massa, velho. Tem até os comentários. Os jogadores falando tudo. O espírito da equipe. Na Master League. Isso é muito interessante, cara. Relatório do Olheiro. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Calmar. Vou botar esse cara aqui. 20 anos. Já era, já era. Vamos lá, gurizada. Quero jogar, quero jogar, gurizada. Quero jogar. Vamos lá, vamos lá. Olha ali, segunda divisão da Itália está chegando o próximo. E a música está muito massa. E a minha croma aqui está tudo arrebentada. Vamos, vamos. Negotiação por mal ou foi encerrado? O clube confirmou que as demonstrações de transferência de andamento fracassaram as demonstrações. E não sei o quê. Ah, não deu certo, brincada. Não deu certo a negotiação por mal. Não, não bombou. Olha aí. Calmar veio. Esse aqui tem quantos anos? Esse aqui tem 22 anos. Oh, velho. Eu queria uma alguma coisa. Aí, vamos lá. Vamos com o que a gente tem, né, gurizada. Não vamos sonhar alto. Não vamos sonhar alto. Vamos jogar com o que a gente tem aqui. De boas. Mais negociação. Beleza. Vamos para mais negociações, então. Beleza. Negociação. Vamos procurar mais, cara. Vamos procurar mais. Vou procurar de 9 milhão aqui. Botar qualquer posição aqui. Vamos lá. Puridade. Ordem crescente. Só 20 anos? Merda? Ah, 72 ali. Opa. Opa. Abaço. Esse daí não vou ouvir nem a Paula, né, velho. Olha o testbacker aqui. Aham. 1 metro e 90, cara. Que zagueirão, velho. Larê, ó. Vamos lá. Argentina. Um argentino aqui, cara. E Araiabarabadu. Vamos esse cara aqui também. Vamos tentar, vamos tentar. Importante ter time, cara. Importante ter time. Não importa se a gente ficar do lado de dívidas depois. Último, último dia. Beleza. Vamos lá. Negóciação de bacanas encerradas. Do clube, não sei o quê. Que bosta. Calmar veio. Tá, qual é a idade desses malucos? 22, 23. Bah, mas dá foto esses caras, hein. 66 não dá pra gente. Cara, vamos jogar com o que a gente tem aqui, ó. Acho que é o melhor de se fazer. Vou tentar um jogador, vou tentar outro. Vou tentar outro, melhor. Piorzinho. 69, talvez. Nossa, tem 72 aqui, ó. Tem um de 70 e pouco, velho. Tem 50 e pouco. 18 anos, 69, opa. 64. Vamos tentar, vamos tentar. Esse aqui, então. Boa, boa. Bora, pega esse carinha novo, velho. Vamos lá, vamos tentar. E era isso aí. Depois de um tempo, cara, vocês vão querer vestir a camisa do Genoa e vocês não vão ter oportunidade de ser os caras ruins. Vamos pro jogo, então. Genoa e Pai Lamanabando com esse time. Beleza, cruizada. Vamos lá, então, pro jogo. Tá muito triste essa Master Liga, cara. Não sei o que vocês estão achando, mas eu tô curtindo demais. Demais mesmo. Ó o espírito da equipe ali, ó. 55. Ah, beleza. Esse aí eu já sabia, era a demo. Beleza. Ah, não acredito, cara, que não tem o Castolo, velho. Cadê o Castolo, velho? Mudou o nome dos jogadores inventados? Não. Acabaram com o meu Master Liga. Pô, esperava o Castolo aqui, velho. Pô, agora eu fiquei triste. Contra-ataque, cruzado. A gente tem que apostar no contra-ataque. E vamos lá, Genoa, cara. Genoa. Trocar esse uniforme. É. Eu comecei com o time totalmente ruim, cara. O time original da Master Liga. É um timezinho bem horrível mesmo. Ripilante, digamos assim. Nossa, olha o que deu ali. Olha o que deu ali. Beleza, cruzada. O vídeo vem ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a continuação da Master Liga, Deixem o like, comentem bastante. Eu não sei se eu vou continuar essa Master Liga. Mas eu vou trazer mais modos, como MyClub, Romão Estrelato, Amistosos Online, Champions League, etc. Então deixem o like e comentem, se vocês querem que eu continue. E, de preferência, peça um time aí, para eu começar. Eu vou começar com o time original. Não dá para jogar com o time assim, cara. É muito ruim. Isso aí é para iniciantes, tá ligado? Eu já clico para iniciantes. O cara está... Vou jogar ali no nível iniciante, com os jogadores originais da Master Liga. Daí, beleza. Mas, cara, não dá certo. Não dá certo. Então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem. Comentem qual time vocês querem que eu jogue a Master Liga. Comentem que é muito importante. O time mais pedido vai ser o time que eu vou começar. E vai ser o time original. Mas não pode ser time foda. Tipo Real Madrid, Barcelona, Bairro de Munique, parece germar nenhum desses. Tem que ser o time mais medianos para ruins. O time mais comuns. Beleza, gurizada? Então, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados. Se inscrevam para não perder nada. Eu vou postar mais vídeos. Mostrando as faces dos jogadores. Dos times brasileiros. Editor de estádios. Rumo ao Estrelato. MyClub. Champions League. Game Stories Online. Etc. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigado, gurizada. E... Falou! E... Tirando. E... 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 Obrigado.